O Flamengo já está a caminho da disputa do Mundial de Clubes no Catar. O time viajou no fim da tarde para Doha, deixando no Rio uma torcida certa do título. Foi assim a manhã inteira em frente ao Ninho do Urubu. Com ruas interditadas e um forte esquema de segurança, não eram tantos torcedores. Já a animação... O Flamengo me deixou com pressão alta. Isso é Flamengo. Estou passando muito mal. O treino foi fechado para os jornalistas e a entrevista coletiva cancelada. Aí o sósia caprichou no sotaque para falar em nome do técnico Jorge Jesus. A expectativa é de sempre. Ganhar, ganhar e ganhar. Pelas redes sociais, o clube divulgou a foto oficial e um agradecimento à torcida. E os jogadores revelaram alguns segredos, como o Gabigol, de visual novo para o Mundial, agora de cabelo escuro. No início da tarde, o ônibus deixou o centro de treinamento. Vamos, Flamengo! Vamos ser campeão! Vamos, Flamengo! Centenas de rubro-negros também seguiram para o aeroporto Tom Jobim. Quando o ônibus chegou, a PM e os seguranças contratados pelo Flamengo precisaram conter quem tentou se aproximar. Pouco depois, jogadores publicaram fotos e vídeos dentro do avião. Delegação reforçada, com parentes e craques do passado, como o Juan e Leandro. Se depender dessa turma aí, o avião vai cheio de quê? Cara, cheio de força positiva, cheio da sagarra dessa torcida rubro-negra, porque o Flamengo não é só o Rio de Janeiro, o Flamengo é o Mundial. Todo flamenguista está sonhando com esses dias, depois de 38 anos. Apesar de ter todas as atenções voltadas para o Liverpool, o Flamengo ainda tem um desafio antes da grande decisão. Precisa passar primeiro pelo vencedor do confronto entre o Al-Ilau, da Arábia Saudita, e o Esperrance, da Tunísia, que se enfrentam neste sábado no Catar. Flamengo! A estreia rubro-negra será na terça-feira. Aqui, a festa já está pronta. É no Vapu, Vapu do Gerson, é no Vapu, Vapu do Gerson, o Henrique mandou falar outro patamar.